Fala galerinha do canal, tudo ótimo com vocês pessoal, estamos voltando de viagem, vamos passar por um túnel agora, túnel Morro Alvo, vou mostrar um pouquinho para vocês como que é dentro do túnel, que atravessa o morro direto, estamos aqui no Carreira e Guia, fazendo essa viagem agora de retorno. Vamos entrar agora, vou só dar uma baixadinha agora para passar na rodoviária, vamos seguir. Entramos no túnel, é um dos maiores túneis da América Latina, acredito. Isso aqui fica entre Osório e Torres, BR-101. Bom, agora estamos retornando agora de umas fareazinhas ali, vou mostrar um pouco para vocês aí. Aqui tem um limite de velocidade aqui dentro de 80. Com nada, é melhor que a gente respeitar os limites de vias e tudo. Então, para vocês terem uma noção aí já, estamos andando já para atravessar ele, né? É comprido, é grande pra caramba, né? Muito bonito até, é bem iluminado, bem organizado e tudo assim. E aí, estamos perto da saída já. É para você ter uma noção aí pelo tempo, né? De passagem aí no túnel aí, o tamanho dele, né? Sempre a 80 por hora. Aí tem uma luz, não fica o túnel agora. Então tá pessoal, deixa o like aí se gostaram, se inscreva no canal aí e obrigado.